Gostaria de parabenizar os médicos pelo dia do médico, 18 de outubro. Não poderemos fazer uma homenagem presencial devido à pandemia presente, mas gostaria de parabenizar a todos que estão trabalhando na linha de frente e os que estão também acompanhando o nosso trabalho pelo CREMEB. Muito obrigado a todos.